O final de semana foi marcado pela realização da edição de 2023 da Feira da Casa Nova em Videira. O evento, segundo os expositores, foi considerado um sucesso, como explica Luiz Lippert. No meu ver, a feira superou as expectativas. Um público bem seleto, realmente um público de consumidor que veio para prestigiar, conhecer e que já está no ramo, tanto construindo, reformando, que realmente precisa consumir. Nós já participamos de feira há aproximadamente oito anos e essa foi a primeira feira que nós assinamos contrato. Foi fechado alguns pedidos de venda diretamente na feira. A superação de expectativas foi considerada geral em todos os expositores, como explica Salim e o Ailon, organizadores da Feira da Casa Nova. Para nós é uma satisfação, hoje estamos felizes, tivemos uma grande multidão de gente, desde o começo até agora, dez. Dez, não tem outra nota. Bastante negócio, bastante venda, todo mundo está feliz, todo mundo está elogiando, então com isso a gente fica feliz. É uma feira que deu trabalho, todas dão, no mínimo três a quatro meses trabalhando nela, né? Mas o resultado é esse, né? Expositores, gente, negócios sendo fechados, muito dinheiro sendo gerado para a videira e para a região. Expositores de toda a região estão vindo, até empresas que não conseguiram participar, expondo, estão vindo para conhecer, para fazer negócio. Isso é excelente. A gente sabe aí de empresas que tinham metas altíssimas de venda na casa de um milhão, um milhão e duzentos. Bateram a meta, vão ultrapassar a meta, então isso para nós, enquanto organizadores, é obviamente um privilégio. Próximas edições virão. Não temos uma data certa ainda, mas com certeza vai ser disso daqui para muito mais, né? Além da venda direta durante a realização da Feira da Casa Nova, a captação de novos clientes foi um dos pontos mais importantes. Como explica Robson Zampieron. Essa é a primeira feira da Casa Nova que nós do Grupo H2O participamos e hoje nós conseguimos agora, quase final de feira, três da tarde, nós passamos de duzentas visitas no nosso estante, com mais de quarenta agendadas clientes para a semana que vem e com certeza a gente conseguiu efetuar duas vendas de dois imóveis nossos aqui durante a feira, que para nós foi um ótimo resultado.